Se a gente olhar para o Monumento Cristo Redentor, praças e área central, já dá pra entender por que Poços de Caldas foi classificada como a segunda melhor cidade do país para se viver bem. Considerada na categoria porte-médio, ficando atrás apenas de Itajaí, em Santa Catarina. O resultado do ranking foi divulgado em outubro do ano passado pela revista Isto É, onde foram apresentadas as 475 melhores cidades para se morar no Brasil. Eu vejo com muito bons olhos, né, e é uma demonstração que nós estamos no caminho certo, porque a avaliação foi feita já dentro do nosso governo, ano de 2014, avaliação de uma série de pontos, uma comparação com muitas cidades, na qual Poços é colocada como a primeira de Minas Gerais e a segunda melhor do Brasil, né, e isso nos traz uma satisfação muito grande, porque itens que são avaliados como saúde, educação, a gente tem trabalhado muito pra essa melhoria, pra que realmente aconteça, e isso é a informação de que estamos no caminho certo. E entre os cartões postais da cidade, não podemos deixar de lembrar das termas Antônio Carlos, onde pessoas do Brasil todo vêm fazer tratamento com as águas termais. E geralmente quem visita volta de novo, ou até mesmo muda para cá, como é o caso da paulista Ivete. Ela relembra como era a rotina em São Paulo. A rotina de paulista é padrão, né, a correria é louca. Acho que a primeira palavra que vem à cabeça é super corrido. E quando a pergunta é, por que escolheu Poços de Caldas para morar? Qualidade de vida. O meu sogro já morava aqui, que ele é do sul de Minas, né, e aí a gente vinha sempre aos finais de semana, já conhecia a cidade, os pontos turísticos, sabia que a cidade era bacana, né, e se vê muita gente se exercitando, o parque é maravilhoso, coisas que a gente não tem de fácil acesso lá, porque até tem, mas você não tem o tempo de ir. Pelas ruas, também encontramos carioca e até gringo, que preferiram ficar aqui. Aqui é um lugar tranquilo, agradável. Aqui eu estava falando, eu saí de Londres para mudar para cá, porque é uma cidade maravilhosa. Eu achei que é uma cidade mais tranquila do que a maioria, mas oferece uma estrutura de uma cidade grande. Saí do Rio porque o Rio de Janeiro está mesmo muito bonito, mas como toda a capital tem esses problemas, então aqui para mim o Poços de Caldas, hoje é o paraíso. É muito boa para morar, tranquila, não tem muita violência. E nós gostamos demais daqui, porque a nossa terra é muito quente e é que tem um clima muito agradável e as pessoas são muito boas. É um lugar gostoso, frio, né, aconchegante, é muito gostoso, todo ano a gente vem para cá. E aí E aí E aí E aí